O que é isso? Que eu amo vocês, gente! Eu desejo que todo sucesso pode existir nesse mundo para vocês, porque vocês são uma equipe show, vocês estão show, cada um de vocês fez um espetáculo de equipe, então assim, vendo aquele dia que eu falei que vai dar certo, já deu, já deu certo, gente! Agora é só continuar aí, nesse caminho que vocês estão que tá, ó, mas vai estar pertinho, tá bom? Então, obrigada! O que vocês precisarem de mim, pode me ouvir, pode me ouvir, pode conversar comigo, tiver alguma dúvida, o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo, e o que eu quero fazer com vocês é que eu sempre vou estar disponível pra fazer. Obrigado! E a pessoa que eu tirei, gente, eu acho ele uma graça, ele é uma graça, trabalhando, ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, assim... A pessoa que eu tirei, 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 eu tire Obrigado.